Fala, queridão aí! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu reajo a uma pessoa que pediram muito. Se você ver aqui nos comentários, sempre tem gente pedindo, né? E demorou pra conseguir me enviar um comentarrozinho com ele falando Pode reagir! Então hoje eu reajo a uma pessoa que eu quero entender o porquê tanta gente me pedia pra reagir aí. E você vai saber comigo hoje. Mas antes eu quero falar com você, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita e se inscreve. E é claro, vai, deixa o seu like. Porque eu sei que é tão queridona. Já deixa o like bem nisso. Não vou nem dizer com o que isso parece. Meu Deus do céu, eu vou comprar isso. E se faltar... Não! Olha essa... Vou ter que filmar aqui e ver a filmagem. No vídeo de hoje. Eu vou reparar de ser idiota. Por favor, tente novamente. Se botar assim, parece até que é mega hair. Gente, eu tô aqui com a minha empregada. Ela só fala quando eu deixo. Eita. Tá rindo por quê? Não deixei? Aí tu vai manchar meu cabelo. Olha aí. Simplesmente a água oxigenada acabou. Gente, eu tô tipo em choque. Cara, eu gostei demais. Gente... Ô caralho! Aê, tudo bem com você? Hoje é dia da raparigagem. Para, gente. Eu sou pastora. Hoje é dia de inovação. Eu vim dar de estilo. Não aguento mais essas duas merda. Eu tô parecendo uma monster high de brechó. Gente, gente. Eu vou acabar com isso. Eu não tô nem aí. Acordei... Sem ligar pra nada. Então hoje eu deixei assim o cabelo podre pra me descolorir. O cabelo tá tão sujo que eu fui comprar umas coisas hoje e tava sol. Um pombo cagou na minha cabeça quando eu fui chegar em casa e tenho uma panqueca de bosta. Antes de eu começar esse processo de destruição capilar... Ah! Deixa o seu like aí embaixo. Menina do céu, não brinca comigo. Eu tô falando sério. Curte o vídeo. E se você é bobo novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Me dá uma nessa aqui. Já se inscreve aí embaixo pra tu não perder os próximos vídeos aqui. Gente, pausa aqui. Gente do céu, eu já vi que esse faz o tipo de vídeo e que eu fico assim. Ficando de bobo e doendo aqui, porque me dói quando eu fico com o riso assim frouxo. Ele é comediante, ele é divertidíssimo. E como eu sou um pouquinho lerdo, eu tenho que ficar atento assim, né? Então eu vou ficar com cara de... Vou ficar com cara de besta no vídeo. Gente do céu. Então ele vai descolorir o cabelo com muito humor, pelo que eu percebi, né? Misericórdia. Bora lá ver você, então. Gente, se eu falo pra vocês que eu não sei o que eu vou fazer no meu cabelo, vocês acreditam? Só comprei um monte de coisa de cabelo, liguei a câmera e é isso. Mas vou explicar aqui pra vocês que eu... Tá, explica. Mas vou explicar pra vocês mais ou menos assim o que eu tenho na cabeça. Ah, cabelo. Mérdia, vocês estão vendo essas duas metas que eu desgoto? Eu pretendo descolorir de novo essa parte de cima dos dois lados. E eu também quero descolorir um pedaço da parte de trás. Gente, isso vai dar uma merda tão grande. Nunca vou fazer fazer atrás. Gente... Eu estou fazendo... Amei essa edição, já. Se tu pular pro final pra ver o resultado que eu gosto aqui, eu tô bem mal. Ah, palhaçada! Não, 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 não. Tem que assistir o vídeo inteiro. Que eu comprei. Essas foram as pulduras que eu comprei. Comprei esse pó descolorante aqui da Amandie. Deixa eu focar aqui pra vocês ver direito. Vocês estão conseguindo ver? Água oxigenada de 40 volumes. 40 volumes. Um olhinho de coco pra passar antes da descoloração, porque eu não sou idiota. E a nossa querida cor, que aqui está parecendo azul, mas que na verdade é verde água. Agora eu vou dividir o cabelo, nada faz cobrar as colorinhas e eu vou tentar ir um pouquinho rápido pra esse vídeo não ficar tão comprido, porque senão vocês não vão ver. Não! Complicado, eu vou dividir essas mechas do demo. Tem esse tipo de mecha, sabe? Que depois que tu pinta, não tem como tu separar de novo. Porque se embaraça todo, parece um prostrador. Verdade. Embaraça muito. É difícil. Dividir. Não tem como tirar esses pedaços aqui que tá... Cara, isso vai dar uma manchada tão grande. Ah, gente, eu vou tentar dar uma arrumada melhor, porque assim eu acho que vai dar muito ruim. Sério. Que demais! Pronto, até que eu conseguir separar agora. Eu acho que eu já vi ele no Tiktok. Eu tava passando assim pra cima, mas acho que eu vi ele já. Tá! Gente, eu não tô nem zoando, eu tô aqui há 20 minutos dividindo esse cabelo. Ei, ficou reto? Não sei. Ficou, mais ou menos. O que foi que aconteceu? Não sei. Se tiver reto, se não tiver, é para esse jeito. Gente, eu amei sua edição já. Agora eu vou passar um pouquinho de óleo de coco nas mechas, pra poder não desplicar tanto. Porque eu não sei se eu vi com vocês, se eu... Por essa atenção, eu vou proced... Não vou nem dizer com o que isso parece. Com creme. Por que que isso parece? Com óleo. Com óleo. Com óleo gostoso. Com óleo. Com óleo gostoso. Ai meu Deus. De começar, era muito cheiroso. Cheira coco, né? Passar atrás também. Atrás sempre é bom. Agora que o cabelo tá igual na barriga, todo banhado. Eu vou preparar o descolo... Eita, vamozinho. Não! Não, perdi meu óleo de coco. O que eu me lembro é... Gente, eu vou ter que assistir, só. Não tem nada pra onde ir por. Eu não vou precisar, não. Não tem nem com lacrezinha, não. Que coisa mais difícil. Não, é um... Vou colocar aqui uma chunchada. Mais uma chunchada. E mais uma chunchada. Eita, que exagerei. Que exagerei. Um segundo pro português morrer. Agora sim, uma chunchadinha. Tá bom, parei. Meu Deus, acho que vai faltar. Meu Deus, gente, eu só comprei isso. E se faltar... Não sei. E agora abriu o pó que de acordo com ele... Gente, não tem o que eu falar. Cheirar um pózinho. Só acredito que eu respirei no pó. É, pó não pode cheirar, né, queridão. Nem outro colorante, nem outro tipo de pó. Isso derrama! Gente... Tá sendo meio estranho. Geralmente as... Pô, descolorante não é meio azul do lado. Eu já comprei a coisa certa. Acho que essa coisa tá certa, ó. Tipo, meio querendo cair, mas não vai cair. E se não cai, é. Tá certo. E cai. Eu vou botar aqui uma rumba, né, porque eu não sou idiota. Vou começar aplicando da raiz. Eu sei que tá errado, mas como esse resto já tá descolorido... Não, tá certo. Nesse caso... Tá correta. Não estou dizendo que essa é a forma... Tá. Vocês entenderam? Hum, olha esse cheirinho. Entendi. Hum, cheirinho de merda. Gente, eu já não adiantei, passei dos dois lados. Não, olha essa... Olha essa bagaceira de mistura de... Cara, isso vai dar muito errado. Outro lado nem clareou ainda. Já vou aplicar atrás, porque senão o descolorante vai perder o efeito, porque ele tá ali e tem um monte ainda. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só tô tacando descolorante aqui nessa parte de trás. Não tem como isso daqui dar certo. Tá, pausa aqui. Gente do céu, ele é hilário. Gostei dele. Só que eu não tô conseguindo conversar. Eu não tô conseguindo falar, porque... Tipo assim, quando eu processo uma coisa que ele já fala a outra. Então, eu vou assistir junto com vocês. Porque, meu Deus do céu. E torcer pra dar certo, né? Ali, vocês viram, né? Que tava com a raiz crescida assim, né? Quando tá com a raiz crescida, tem que fazer a raiz. Mas você pode fazer primeiro só a parte, tipo assim... Deixa o outro dozeiro da raiz e faz essa parte. Pra depois fazer a raiz-raiz. Porque senão dá diferença também. Mas, enfim. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ai, gente, meu. Minha cama inteira, minha roupa. Você vai fazer na cama também, querido? Tem pouquíssimo descolorante. E ainda falta a raiz da parte de trás e esse lado aqui. Meu Deus do céu. Vou terminar de aplicar esse lado aqui. Eu ia falar que era pouco. Vou ver o que eu faço aqui. Voltei aqui e apliquei de qualquer jeito. Nem sei como é que tá atrás, porque eu não tenho outro espelho pra saber. Vou ter que filmar aqui e ver na filmada. Tinha muita informação. Eita. Tá ardendo meu pescoço demais. Foi na hora de lavar esse. Pelo visto, ficou bem manchado. Não sei se eu lavo, porque isso aqui tá claro. Gente, tô me doendo aqui. Mas quando lava, fica bem laranja. Terminar esse vídeo com cabelo, minha filha. Ó. A sarma chegando. Gente, eu fui lá e lavei, porque tava começando a queimar minha cabeça. E eu acho que a cor já tava boa. Ficou mais ou menos essa cor aqui, ó. Diritindo com... Gema. Ó. Atrás, gente. Nem sei o que tá acontecendo. Gema! Gente, é a primeira vez que eu não consigo fazer nada. Gente, é a primeira vez que eu não consigo fazer nada. Por favor, tente novamente. Ajuda muito na autoestima. Gente, como essa parte de trás nunca foi descolorida, eu acho que isso é o máximo que ela abaixa. Meu Deus, o puro bagaço. Meu, olha só. Vou lavar e ver o que eu faço. Quanto, gente, já enxaguei meu cabelo na frente e atrás e eu só queria dizer uma coisa pra vocês. É. E gravando, eu só tinha com vontade de me jogar de um prédio, porque... Não, o que não? Come on, it's a crazy right now. Eu fiquei com o secador e tô esperando minha mãe chegar, pra ela me ajudar a pintar a parte de trás. Toca, macumba, já! Se botar assim, parece até que é mega hair. Essa parte da frente pra mim já tá bom até demais. Então eu vou prender ela e vou passar óleo de coco nessa parte de trás e descolorir uma segunda vez. Espero que não caia. Tava aqui passando óleo de coco de boa e descobri que simplesmente a água oxigenada acabou. Acabou. Gente, são nove... Eu não consigo falar, gente, sério! Tem um mercado aberto que fecha dez horas, eu vou ter que ir lá correndo comprar outra água oxigenada. Meu Deus, eu vou ter que ir assim. Eu vou pegar minha máscara e tô indo... Tudo isso por um vídeo, tudo deu errado, tudo deu errado. Uma hora depois... Gente... É uma experiência o vídeo dele. Aquela que eu usei foi nove reais. Nove reais? Aquela... A gente já vai sair pela diferença de preço, que se foi dois reais, coisa boa isso não é. Verdade. Parabéns. Nossa, o cheiro dessa é horrível. Verdade, gente, ele foi inteligente. Tem nada a ver com o outro, parece um mingado. Eu acrescentei mais pó porque ele tava muito ralo, mas ele tentou muita coisa... De que jeito eu vou matar esse celular. Antes de ligar, que é melhor... Burro! Eu vou chamar minha mãe pra te dar pra cá. Eu adorei você! Rafa? O nome dele é Rafa? Não, isso daí não vai ter como cortar daí. Não, pega a luva ali, ó. Cara, que tu já usou? Pode? É, a pode. Pra você tem que usar pode ali. É limpa. Eu tô aqui com a minha empregada, ela só fala quando eu deixo. Tá rindo por quê? Não deixei? Ai! Vai manchar meu cabelo. Gente, eu oprimido o vídeo que eu não consigo falar. Não, amiga. Vira pra cá. Não, sou só um mingado. Tá muito em qual é o nome? Rafa! Interativo o vídeo. Vai topar pra que preta do cabelo. Não tem o que eu falar. Pera aí, tu vai topar o busco. Tem que fazer o quê? Tem que ter carro e ganhar pra... É isso que tem carro e ganhar não, Elton. Tem problema, porque tem um monte, né? Que ficou o quê? Onde tá aparecendo a gaga de Léo? Isso que... Eu não entendi, tá bom? Vai! Só me passou a hora de cor também? É uma parte preta. É tiroso. Era, e depois que puxava pra parte de baixo. Ai, mostra pra gente. Mostra pra gente aí atrás. Eu tô aqui encolhido, porque tá queimando a minha nuca. Mas ficou assim a aplicação. Ficou bom? Deixa a minha nuca. Mas como é o verde? Tá, tipo, doendo muito. Olha isso. Eu não sei como é que tá. Meus dedos tão assim. Não quer sair, olha. Não vou lavar, porque tá começando a arder. Eu tô com medo do meu cabelo cair. Uma eternidade depois. Xiii, aí. Tirei o descolorante, lavei meu cabelinho inteiro. E dei aquela hidratação de quiratina. O cabelo tá tão macio que você não tá entendendo a garra. Uma secada só no secador, um brininho, e a parte de trás é igual assim. Poro! E bora pintar. Aqui é seis horas gravando. Seis horas. Então eu já mostrei pra vocês, né, aquela hora. Essa daqui, ó. De acordo com o modo de usar, tem que passar no cabelo um pouco, secar pro secador, e depois reaplicar e deixar de 20 a 30 minutos. Então bora fazer isso. Sério que é assim? Eu nunca li. Passa, sério que passa de novo? Não tô sabendo. Então, quer falar. Como é o verde, né, não tem importância tá laranja o cabelo. Não é muito prático. Agora eu vou passar atrás, secar, reaplicar, arrumar meu cabelo e voltar com ele pronto pra vocês. Em três, dois, três. Uau! Uau, gostei. Agora você tá fazendo a Monster High. Uau! Gostei. Nossa, agora eu não percebi sua boca. Sua boca é violosa, né? Cara, eu gostei demais. A cor ficou extremamente do jeito que eu queria. Que perfeição. Não, olha esse iluminador. E na nuca também. Olha, olha, olha. O da nuca não dá pra ver tanto quando eu tô normal. Quando eu coloco pra frente, dá uma mesclada como se eu tivesse luz. Eu não consegui demais. Você preta pegar na frente aqui uma mesclada, né? Comenta aí embaixo se vocês gostaram dessa cor ou se vocês preferiam rosa. Eu particularmente adorei essa cor. Não, combinou isso. Deixa o like aí no vídeo porque deu trabalho. Um beijão enorme em cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Ah, já acabou? Acabou. Gente, que experiência foi essa? Primeiro vídeo que eu não consegui reagir. Não tive reação. Tive que ficar assistindo porque era muita informação. Ele é muito divertido. Nossa, que legal. E não tenho nem o que falar do cabelo, né? Porque o vídeo não foi sobre cabelo, né? Foi... Nossa, incrível. Amei, amei. E vocês viram, né? Que ficou laranja o cabelo dele. E como ele ia passar uma cor desse tom, não tem importância. Porque ele já queria meio esverdeado, né? Então já ficou verde. Ficou legal. Então é dica, né? Se você quer uma cor bem forte, não precisa escolher tanto. Você pode escolher até o laranja pra poder passar. Mas, gente, eu amei o Rafael. Amei. De verdade. De verdade. Só que, infelizmente, não dava reagir vídeo assim. Porque eu não tenho o que falar. Eu fico assistindo. Eu adorei. Vocês gostaram? Agora eu entendo por que pediam tanto pra eu reagir ele. Vocês sabiam, no fundo, que ia bugar, né? E olha, nunca teve um vídeo que eu buguei. O que eu quase buguei foi da Tamires, né? Tamires? Ai, esqueci o nome dela, gente. Tá. Ramos. Camille Ramos, né? Que também ela estilua ele assim. Ela faz um vídeo interativo engraçado demais. Adorei. Nossa, imagina os dois juntos. Misericórdia. Sai fumaça da minha cabeça. Mas, enfim. Eu amei o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro. Compartilha nas suas redes sociais. Faz chegar até ele agora pra ele ver o combo. Ah, que pena. Eu queria ter reagido mais ao vídeo dele. Mas não consegui. Sério? Não consegui. Bom, eu, o Rafael, tô ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau.